E aí galera, aqui é o Abicinho, estou aqui em mais um episódio da série de divulgação de server Estou no mc.polarcraft.net, ele é o server Sky Wars, Survival Games e mais 50 milhões de minigames O cara começou a jorrar um monte de coisa aqui, cadê o meu? Ih, não peguei porra nenhuma, eu estou aqui com o Maturros, falei Maturros? Fala galerinha, beleza? Aqui é o Maturros Galera, não esquece de comentar aí qual que é o server que você quer ver aqui na série de divulgação de server E deixar aquele like para apoiar a série Eu já gravei nesse server aqui, mas deram uma atualização muito foda elástica nele E então eu resolvi gravar de novo Que é, é porque é, é porque é, cara, agora estou com o YT ainda Desculpa aí, Maturros, perdoe Não, desculpa Então tá bom Vamos lá então, aqui tem vários, galera, mas está tudo em breve ainda, os caras vão adicionar ainda Lá direito tem seus coins, você pode ver ali, ó Paulo Tolkien, eu tenho um ainda, mano, que bullying Vamos lá, vamos Sky Wars, Maturros Beleza Clica aqui, ó, clica na plaquinha Ih, espera, aí está de noite, deixa eu tirar uma da sombra Fica mais de boa para vocês Até hoje não achei nenhum monte da sombra que, tipo, de noite fica limpinho Deixa assim, tudo claro Sim, mano, mas o resto é sombra tudo escuro de noite É por causa da sombra, né? A sombra fica tudo escuro, né? Ixi, caralho, o dono entrou Fudeu o Bahia O dono vai usar hack contra nós Morremos Morremos Todo mundo morreu Os dois dono entrou, já era Pior, né? Ai, caralho Isso é que se chama de bullying Pô, agora não vem nada pra mim, mano Agora vem pelo menos uma espadinha Agora não vem nem a espada Vou dar um dia Vou dar um dia Vou dar um dia Vou dar um dia Nossa senhora Tem que bater no cara de machadada, mano Deixa eu pegar as árvores aqui Até que isso aqui é boazinho, mano Dá pra quebrar um monte aqui Só que os caras vão chegar Os caras vão chegar no meio Ó, o cara jogando aí Já chegaram, vocês já? Jogaram Jogaram o Enderpeel aqui na minha ilha, mano E no meu que jogaram o Blaze Mas também, ó Foi o The Builder, né? O cara é É o cara aí, ó Jogaram você também, Abyssin Eu sei, ó, o cara aqui, ó O Builder Ó, o The Builder aí, ó Não Ah, me matou Pô, chegou outro cara Tem que matar ele Aí chegou o Builder do nada aqui Chegou os dois, mano Sai, se chama de Vicombo Monstro aqui Ó, os caras jogando Ghazd aqui Malditos ovos de Codorna Tem vários ovos de Codorna É, uma bule isso aqui Ó, o cara matou o dono Depois de tomar ban aí pelos canos Sabe por que tomou ban? Fica matando o dono Não, o dono Não, o dono Ggzim, ggzim Vamo pro outro, Macholo Vamo pro survival games Deixa eu ver aqui Barra SG Barra SG, Macholo Barra SG? É É de cair aqui na frente a plaquinha já Já clicou na plaquinha, já pode ir? Já, já pode chegar Os donos estão aqui já também Já vai dar 30 segundos já Tinha que seguir Todo mundo ir junto Olha lá embaixo Olha aqui, tá lá Os caras só deviam tirar essa madeira aqui do embaixo Pra deixar nós ver tudo Ó, tô vendo uma ilhazinha ali Tá Aqui em segundo ainda Bela capa Bela capa do cara Cadê a capa do cara? Ó, que da hora Curti, mano Vou ter que utilizar a minha capinha também Ué, saiu já, Macholo? Saiu Ó, gostei daqui Clica no baúzinho Cê já pega os itens, ó Eu vi que a Deus Nossa Eu pensei que era igual o outro, pô Nossa, que bolo Ele explodiu, né? Só clica no bichinho Já pega os itens Tá legal isso aqui Nossa, meu Cê tava vindo TNT Só você que tá aqui atrás, meu? Isso aí Vai? Cheguei Vamos fazer o timinho Ih, pra cá não tem mais nada Para de me bater Eita, que foi isso? Foi isso Não foi você não? De nada não De nada não Tá doido Desce aqui Ó, tem um aqui, ó Vai, caralho Tá ali embaixo, ali, Macholo Tem outro ali Viado Você para de me derrubar Cê acha que eu te Cê acha que eu ficaria Te derrubando, não é? Sim Agora eu só tenho dois corações Um viado, ó Tem outro aqui Foda que tem uns que explode, mano Aí, ó Isso que cê pega e some na hora É o que tá de boa Isso que explode é o que demora Pra sumir Até agora Até agora nenhum Sumiu pra mim Ou explodiu pra mim, não Sério? Pra mim explodiu os dois, já Cê caiu aí? Deixa eu cair também Eu jurei que eu ia errar Vamos ver Um stick Não, não dá de boa Eu achei que é um survival game diferente Escreve que colocaram Scavenger Scavenger Macholo, você tá pelo longe de mim, viado Ai, cara Eu li do outro lado, é Aqui tem um caminho ali pra sair, ó Um peixinho Nossa, a fome desce que nem doido aqui Mando aí feito Fudeu, Bahia E Macholo Isso, acertei pulando Pegou o balzinho Switcher Regeneração Muito obrigado Pra cá acho que não tem mais nada Não tem que ir pra descendo aqui Já tem coisa de perto Alguém morreu aqui, Macholo Morreram? Morreram Toma aqui, ó Calça E armor E botinho Essa de pedra aqui acho que é melhor Tem um arco também Arco encantado Só não tem negócio Eu tô lotado de item aqui Então essa aqui explodiu É, não tem essa sorte Sorte de explodir os itens Olha o teu outro aqui, escondido Fica com os olhos Não vai chegar ninguém aí, mano Viado, dá pra separar? Ah, não foi você não Foi efeito do mapa Foi Que efeito que foi? Tano Veneno Fome Sei lá Eu só sei que eu tô com fome E tomei dano Oi Você para ali e bater Depois começa a morrer aí Não sabe porquê Quando vai subir daqui? Ali mesmo, né? Deixa eu ver Olha lá, voltando Esse absinto é muito positivo Ih, não tem como aqui Aí tem que subir Olha o cachoeirinho aí Vai, chega um cara aqui Com o boné em dois É, é trágico isso aí É, é hippie Você tem espada Você tem outra espada aí, não? De ferro? É, uma espada, pô Não tem nem espada Eu tô usando machado Mas tem, hein, cara O que você não falou? Não, aí, mano É que eu me serei desunido Ah, agora eu tenho De diamante o negócio Tem até de pedra aí Com afiada Um Tô cheio de encantamentos Malucos Tô cheio de poção de gelouro Esse é vazado Não dá pra acender Não dá pra acender O burro Encantamento Não tem nem nada aí Dá pra colocar aí Bora, machola Cadê a bolsa? Não vê se o cara tá Eu tenho nem pra cá, né? Você fez um viado mesmo, cara Eu penso que o outro tá batendo em mim Não, é o machola Acontece, cara Cortado Aí Você vem depois e me mata Eu tô chegando ruim aí Chorando pelos cantos aí Que isso? Que isso? Eu sou o cadê pra me matar, mano Eita O que aconteceu? Ih, um veio Mata ele Macholo, mata ele Ah, não deu tempo ainda Dez segundos Ah, não Vou morrer, mano Tô com pouca vida Ah, ele vai passar de mim ainda Vai, machola Mata ele Ah, você tá com o espírito Tá com o negócio Não Me matou Vai, machola Nossa Ah, morrer Que na lava já era Isso aí é chamado bullying Ativou o hack, ó Tá de rasque, leque O cara ficou me girando ali, mano Que coisa feia Ele tava com speed Tava com regeneração Tava com tudo, rapaz Ixi Galera, esse é o serve Dá deus pra galera aí, macholo Dá deus, galerinha Até mais Valeu, galera Não esquece de deixar aquele like aí Não esquece que às 11h15 tem plugin Às 3h30 da tarde uma série E às 6h30 serve aí no canal E falou, galera